E não precisar votação amanhã, não dependerá da presença do senhor parlamentar até mais tarde hoje para que damos a pauta do esforço concentrado. Uma palavra... Deputado Moreira Mendes como líder. Vamos tentar votar a pauta hoje. Os caminhoneiros estão esperando votação também. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, apenas para marcar uma posição muito clara por parte do PSD, que nós temos um acordo firmado de que votaríamos hoje esta medida provisória sem, entretanto, um acordo fechado com relação a conteúdo. Quer dizer que nós somos absolutamente a favor da medida provisória, na forma do PLV, como ele veio, com exceção do artigo 1º, que é o que está se discutindo neste momento. E este destaque é no sentido de resgatar o retorno do texto original. Isso é o que nós estamos defendendo neste momento. Para deixar bem clara esta posição, porque as propostas que vieram abaixo do artigo 1º, trazidos pela relatora, a senadora Glaze Hoffman, são importantes, mas eu quero destacar, e com todos eles o PSD concorda. Há apenas uma pequena divergência, que não vai ser discutida neste momento, é na modificação introduzida no artigo 9, no inciso 3º, que faculta a autoridade competente a optar justificadamente por outro critério, tratando aqui da questão técnica e o que, na nossa opinião, não deve permanecer como está. Por quê? Há uma necessidade... De estabelecer a importância da obrigatoriedade do critério técnica para o julgamento de uma licitação. A contratação integrada compreende todo o processo de elaboração e desenvolvimento de determinada obra. Esta obra deve necessariamente produzir, possuir natureza intelectual, que envolve inovação tecnológica e melhorias de mercado. São obras complexas. Aqui ressalto a importância de se realizar obra com qualidade técnica e endeprestação de serviços. Para uma licitação mais célebre, transparente, eficiente, é preciso que, além da avaliação do preço, seja ponderada também a qualidade da prestação de serviços. Por fim, Sr. Presidente, para que se obtenha uma obra boa, de qualidade, é preciso que haja investigação exaustiva de todos os fatores que envolvem a execução da obra. Daí a necessidade de metodologias, organizações, organização, orçamento delimitado, e elaboração de projetos complexos. Então, deixando claro que o PSD é a favor desse destaque. É o que tinha aqui a recomendar nesse momento.